Hoje, 8 de março de 2023, eu tirei um pedacinho de pé de maçã e coloquei no pé de pera. Já tá dando flor aqui, ó. E o pedacinho do pé de pera, eu coloquei no pé de maçã. Aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Então, o pedacinho do pé de pera, tá no pé de maçã. E o pedacinho do pé de maçã, tá no pé de pera. Deixa eu ver se é um pouquinho aqui. Não vem aqui, não. Tá dando bastante flor de pera já, ó. Esse aqui é o meu pé de uva. Já tá dando vinho aqui, ó. Então, galera, hoje, 18 de maio de 2023. Pra quem assistiu o vídeo anterior dos enxertos aqui de pé de pera e pé de maçã, eu vou estar mostrando hoje como é que tá aqui, ó. Não sei se vocês lembram. O mesmo nó, o mesmo nó que eu dei. Aqui, ó. Não mexi em nada. Tá do mesmo jeitinho, ó. Daqui, do sinal pra cima, pra vocês verem a folha diferente, é pé de pera. Dá pra ver o tanto que já cresceu aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é pé de pera. Ó, vou tirar minha mão pra fora aqui. Esse aqui pra baixo, já é outra folha aqui, ó. Já é maçã. Então, do plástico pra cima é pera e do plástico pra baixo é maçã. Já tem até um pé de maçã nascendo aqui, já, ó. Então, deu certo aí, galera. Vou tentar abrir aqui a folhagem aqui pra vocês verem. Ó, pé de pera. Nasceu aqui. O nó é o mesmo. Eu não vou tirar o plástico agora, não. Vou deixar mais um tempinho pra pra que ele fique mais firme. Mas já tem dois meses, já. O nó é o mesmo. Já cresceu galhas novas do pé de maçã. E do pé de pera também cresceu galhas novas, pé de pera. Agora, engraçado que o pé de maçã no pé de pera, agora que tá começando a brotar aqui, ó. Se você vir aqui e ver aqui, ó. Agora. Agora que tá começando. Mas não morreu, não. Isso aqui tá começando a ser de uma última semana pra cá. Pode ser ver que não tinha nada aqui, ó. Nesse galho aqui, ó. Não tinha nenhuma folha. E já cresceu tudo. Tá aqui. Vou deixar. Tá aqui. Tá crescendo aqui. Um brotinho de maçã. O pé de uva também não tinha nada de uva. Olha, pra quem viu, o pé de uva hoje tá carregado de uva. Ó. Mas é muito interessante como que um pé de pera cresce em um pé de maçã. Ó. Mesmo nó. Não mexi em nada. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!